E aí galera do YouTube, pessoal que acompanha meus vídeos, meus amigos aí que é construtor, pedreiro Os meus seguidores aí, tô aqui galera, nessa casinha aqui Essa casinha aqui que eu comecei a fazer desde o começo, tô aqui Vou mostrar pra você aqui Tô aqui fazendo aqui a tubulação elétrica galera A tubulação elétrica e a tubulação de hidráulica e de esgoto Aqui ó, ali vai ser a piazinha, pia, feito pra janela Aí aqui o desgoto Certo, ali é o banheiro Ali vem outro banheiro Aqui vendo aqui a tubulação elétrica também Aqui na minha região galera, é o seguinte Aqui vai ser a caixa de distribuição Caixa de distribuição Vou botar dois circuitos do lado da casa, do lado dos quartos E o lado da sala com a cozinha Dois circuitos separados Vou mostrar pra você aqui a área A varanda Que eu fiz do começo galera, do começo Certo Aqui o outro lado da openda Que galera, eu fiz aqui Essa casinha aqui Há com o tempo que eu comecei Levantei, já cobri Né Isso não é por etapa aqui Não foi de uma vez não Essa casa aqui eu levantei ela É De seis mil Deu zero Ponto de coberta E pra cobrir Eu cobrei Três Foi três Três mil pra fazer essa coberta E aí galera Deixa aí no comentário O que vocês acham que tá caro Foi caro, foi barato Mas isso Mais ou menos aí há um Há uns três meses atrás Ou mais Se fosse hoje Hoje Tá bem mais caro a mão de obra Aqui na região Região aqui no Ceará A região de vocês aí Uma casa dessa Vocês fariam por quanto Não, tá e cobrir Se fosse hoje Aqui na minha região também Valeu, tá e cobrir Aí na faixa de Dezesseis A vinte Desse tipo aqui, né Só que fosse no caso O outro lado Já o pente Aí empeletei Esse outro lado aqui Pra fazer essa outra vara De cá também Tá empeletei aqui já Vou começar a cavar aqui Uma casa desse tipo aqui Ó Sala aqui Cozinha Aí aqui ó Banheira social Aí os dois quartos aqui ó E aqui é o suíte Quarto grande Aqui é outro banheiro Do quarto Uma casa desse tipo aqui Na região de vocês Vocês fariam por quanto Cobrariam por quanto Eu aqui na minha região Hoje Hoje Eu Faço Parte de alvenaria Do começo Por uns quatorze E pra cobrir Uns seis Uns vinte mil Deixa a cobertinha Cobertinha Quatro águas Aqui lá É só na linha No caiba Na casa não Na casa é Aqui ó É Na linha Caiba e Riba Quartinha de quatro águas Se vocês acham Tá caro Tá barato Deixa aí nos comentários Comente aí Valeu Até a próxima